Plantão Zeminas, TV Online. Na tarde desta segunda-feira, 7 de abril, a Polícia Civil prendeu Anderson Moura Martins, de 24 anos. Segundo a polícia, o rapaz estava no bairro Santa Cruz, em Guaxupé, comercializando drogas. Ao avistar a viatura, saiu correndo e foi alcançado pelos policiais e preso em flagrante. Após análise nas drogas apreendidas, o perito constatou que a mesma tem alto índice de pureza. Os investigadores estavam em diligência, em averiguações pelo local, quando lograram êxito e abordaram o conduzido em atitude suspeita e confirmaram que eles estavam atuando no tráfico de drogas. Ele já tem antecedentes? Ainda não foi feita pesquisa, mas inicialmente dito por ele não tem nenhuma passagem. Mas isso nós só confirmamos com as pesquisas junto aos sistemas da Polícia Civil. Geralmente, nesses casos, pela quantidade, ele é encaminhado ao presídio? Nós vamos averiguar aí as provas no decorrer do flagrante. Durante uma averiguação de rotina, no bairro Santa Cruz, avistamos um suspeito. A gente estava, de uma forma velada, ele notou a gente aproximando, deu uma corrida e dispensou um saco plástico. Mas como era uma viela na soldado José Paulino, não teve como ele sair fora da equipe. A equipe já pegou ele, já abordamos e constatamos que era, já foi constatado pela perícia, constatamos que era cocaína. Inclusive, com alto grau de pureza. E quanto de cocaína foi apreendido? Foram 19 invólucros. O que acontece com ele agora? Está sendo lavrado o Redes, o mesmo vai ser encaminhado para ser ouvido pelo delegado. E provavelmente encaminhado para o presídio local. Plantão Geminas, TV online.